O final da vitória, para a gente poder dar uma sequência boa no campeonato aí, e a vitória nos favorecia hoje, para a gente manter a liderança aí isolada, então a gente tem que continuar trabalhando firme, que a gente tem muito choco na fuga. Você tomou cartão, mas o terceiro vai dar uma descansadinha aí contra o Kishadá? Sim, né, a gente sofreu o terceiro cartão ali para poupar aí nas finais, para a gente poder sair bem. Está importante. Principalmente para mim, que estava esse tempo inteiro sem jogar, e é claro que falta muita coisa ainda, pelo que eu me conheço, falta muita coisa ainda, mas a princípio já está de bom tamanho, claro, agora é descansar, temos um jogo difícil na quarta-feira, e espero que na quarta-feira o meu rendimento ainda seja melhor ainda, e na medida do possível eu vou ganhando mais ritmo de jogo, e graças a Deus a minha qualidade aos poucos vai saindo, vai contribuindo com a equipe do Ceará. Na hora da comemoração, você se ajoelha aqui no gramado agradecendo a Deus por tudo, por todo esse tempo que você passou aqui no Ceará, uma bela cobrança de falta. Pois é, né, cara, Deus tem me abençoado muito mesmo, porque eu já falei, eu dei meu testemunho, principalmente para os atletas novos aí, eu tinha consciência que eu tinha que ficar aqui em Fortaleza, né, morando aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, e eu esperei até o fim, faltando dois dias para acabar as inscrições, eu recebi a proposta do Ceará. Então nada melhor, eu creio que Deus queria que eu esteja se estivesse aqui no Ceará nesse momento, então eu louvo a Deus por tudo isso, pelo que ele tem feito na minha vida. Mas como é a posição? Você, o Henrique, ofereceu aqui esse gol? Não, são meus dois filhos, né, cara, o Henrico e o Benito, que foi tatuado aí, tem uma foto deles aqui, e família é tudo, cara, e a família sempre me apoiou, eu sou um cara muito família, é à toa que eu abri mão de muita coisa para continuar aqui no Ceará e não deixar minhas famílias aqui sozinhas. E Deus me abençoou para ter uma proposta aqui no Ceará mesmo e ficar por aqui, então eu levo a Deus todos os dias pelo que ele tem feito na minha vida. Uma pedreira para a nossa frente. Ciro, contra time grande, não pode falhar, o Ricardo hoje teve duas chances, não fez, e aí sai com a derrota. É, é verdade, você está certo, a gente perdeu dois gols, eu mesmo perdi um de cabeça que não pode perder, e time grande, você sabe, quando você perde, eles vêm e fazem, a gente, a única oportunidade que a gente tinha que fazer, a gente tinha que matar. Então as oportunidades que ele teve, eles mataram nós, mas está de parabéns a equipe aí, jogou muito hoje aí, parabéns para todo mundo. Está aí o senhor. Estou tranquilo que a bola ia ser gol, mas Deus tem feito maravilha na minha vida, eu louvo a Deus por tudo isso que tem acontecido aqui comigo. E você teve bem melhor no jogo de hoje? É normal, né, essa é a tendência, né, cara, cada jogo tem sua história, história, histórias diferentes, mas eu, eu, claro que na medida do possível, cada jogo, hoje foram, foram mais quase 90 minutos aí, né, vamos ter mais um jogo na quarta-feira, então a tendência é que eu possa cada vez mais ganhar ritmo de jogo e, consequentemente, você vai ganhando mais confiança, e esse gol foi, é, veio na hora certa, né, Deus sabe muito o que faz, o gol veio na hora certa para me presentear e com isso eu tenho mais tranquilidade para trabalhar.